Ora então, bem-vindos a este Washington Fora de Horas, nesta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Esta é Washington Fora de Horas e hoje, terça-feira, está convosco a Ana Guedes, que vos saúda desde já. Esperamos a vossa companhia nos próximos 30 minutos, em que vamos ter aqui notícias de África, da África, da África em geral e do mundo. Convosco a Ana Guedes, saúda-vos, deseja-vos uma boa terça-feira. Terça-feira que amanheceu aqui na área de Washington e assim eu começo sempre os meus Facebook Lives. Amanheceu aqui na área de Washington com o céu completamente limpo. Espera-se não muito calor, mas pelo menos ainda não estamos numa época de muito frio. Estamos aqui na época do outono e nós vamos começar esta Washington Fora de Horas com uma notícia referente a Moçambique. Isto porque o Tribunal Sul-Africano vai decidir amanhã o destino de Manuel Xanga, o antigo ministro das Finanças. Vai conhecer assim amanhã, quarta-feira, se será extraditado para Moçambique ou para os Estados Unidos. De referir que o Tribunal Superior de Gotang informou em nota enviada às partes que o julgamento da matéria acima mencionada será por ferido quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, às 15 horas, portanto 15 horas locais na África do Sul. Detido em dezembro de 2018, a pedida da Justiça dos Estados Unidos por alegadamente fraudar investidores americanos e lavar dinheiro no sistema financeiro do país, Manuel Xanga viu o Tribunal autorizar a sua extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique, que à posteriori fez pedido semelhante. Em duas ocasiões, o governo sul-africano autorizou a sua extradição para Maputo, mas a organização governamental moçambicana, a Fórum da Monetaria do Orçamento, recorreu, aliás, da mais recente decisão e pediu que ele não seja extraditado para Moçambique, porque disse que Xanga não será responsabilizado, de referir que há alguns meses o governo sul-africano, através do ministro da Justiça Ramola, tinha decidido, de uma forma política, dizem muitos, a extraditar Manuel Xanga para Moçambique. Entretanto, numa conferência online intitulada, Será que a intervenção estrangeira salvará Cabo Delgado? E, promovido pelo Instituto de Estudos de Segurança em Pretória, Mufu Mulomo, que é o porta-voz da Missão Militar Conjunta da África Austral em Moçambique, SAMEM, disse que o turismo em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem muitas facetas e alertou para o perigo dele se alastrar pelo sul do continente, caso não seja contido. Disse ele, a intervenção militar regional tornou possível pacificar a região, mas é evidente que existe um elemento externo, porque alguns insurgentes são de fora e há também uma indicação clara de algumas manifestações locais. Sublinhou Molomo, para quem o sucesso da intervenção em Cabo Delgado tem que incluir a reconstrução da região. Ele notou que o governo moçambicano tem um programa de reconstrução de 300 milhões de dólares e que está a trabalhar com parceiros internacionais para pôr este programa em andamento. A missão SAMEM, cujo mandato inclui também apoio a operações humanitárias, está em Moçambique desde 9 de agosto e é operacional a partir do dia 3 de setembro. Molomo observou que guerras como aquela que ocorrem em Cabo Delgado levam muito tempo e que a reconstrução não é algo que se consiga em pouco tempo. Sob a duração da intervenção militar da SADEC, Molomo disse que é uma questão política para os decisores políticos tomarem. Continuamos em Moçambique, neste Washington Fora de Horas, 9 de novembro de 2021, convosco está na Guedes. Continuamos, como eu disse, em Moçambique, onde os juízes se opõem a salários a partir daquele que o presidente faz e pedem também independência. A Associação Moçambicana dos Juízes defende que não se deve ter como salário de referência ordenado o presidente para a definição de vencimentos no setor judicial. De contrário, dizem, o princípio da separação de poderes fica prejudicado. A Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento chamou várias organizações para falar com elas sobre a proposta de lei que define regras para a remuneração dos funcionários e agentes do Estado e demais funcionários públicos. E não faltaram críticas à proposta avançada pelo governo, a começar pelo artigo 14, que determina a remuneração do presidente da República, constitui referência para a determinação da remuneração dos titulares ou membros do órgão público. Para a Associação Moçambicana dos Juízes, este pressuposto transmite falta de independência entre os poderes. Carlos Mondelano, que é o presidente desta associação, diz também que há regalias que não devem, de modo algum, ser retiradas aos juízes, porquanto servem para limar necessidades de base, visto que a classe trabalha em regime da exclusividade, segundo a Constituição. Do juízo aos médicos, o rácio médico número de habitantes veio a de cima, quando Gilberto Maniça, o bastonar de ordem dos médicos, tinha de deixar o seu parecer. E nós vamos já a Angola, mas antes disso vamos ver se entretanto já temos o quem? Temos connosco, temos o Marcos, ele está em Xaixai e diz o meu sonho é ver Manuel Xanga caminho dos Estados Unidos, porque aqui em Moçambique só há justiça para os pobres. O Isa da Felicidade Ismael disse, eu gostaria que fosse extraditado para os Estados Unidos na América, cá em Moçambique haverá manipulação. Portanto, estamos a falar da extradição de Manuel Xanga, que amanhã deverá ser conhecida, o tribunal deverá indicar qual é a sua decisão. Esperamos que não haja mais nenhum adiamento nesta decisão do tribunal, uma vez que poderá haver alguma organização não governamental que tenha ainda alguma coisa a interpor. Temos também de Climano, uma amada Iqbal Daoud, há muito tempo que eu já não vi esta nossa amiga internauta aqui, pelo menos quando eu faço às terças-feiras o Washington Fora de Horas. E temos também conosco o Pinacle News, isto não é propriamente o nosso amigo, isto é um site de notícias e temos também Castelo Suflício, ele está na Gurongosa, Gurongosa, está perto do Parque da Gurongosa, está no parque. Diga-nos o que é que se passa aí no parque. Eu creio que ainda hoje foi anunciado que os Estados Unidos vão de alguma forma trabalhar com o Parque da Gurongosa, portanto com quem está no Parque da Gurongosa em termos das comunidades locais. Eu creio que vi essa notícia. Vamos então aqui a continuar, vamos então até Angola, onde o antigo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, apresenta amanhã, às 10 horas locais, a comissão de mandatos, a sua candidatura à liderança da UNITA, cuja eleição acontece no 13º Congresso, ele vai decorrer de 2 a 4 de dezembro em Luanda. Esta será a segunda vez que Adalberto Costa Júnior vai formalizar a sua candidatura, depois de o ter feito, recordam-se, em 2019 e ganha a eleição contra Alcide Chacal, Abílio Camalata, Numa, Estevão José Pedro Catiungo e Raul Danga, este entretanto já falecido, este último. No passado 7 de outubro, ele foi destituído do cargo com o acórdão do Tribunal Constitucional, que anulou o Congresso de 2019, alegadamente pelo facto de Costa Júnior ter, na altura da sua candidatura e da aprovação da sua candidatura e de ter sido escolhido para a líder da UNITA, ele ainda ter a cidadania portuguesa, ao mesmo tempo que a angolana Costa Júnior ficou à frente da UNITA durante dois anos, até que então, a 7 de outubro, viu a sua liderança anulada pelo Tribunal Constitucional por Irregularidades e decidiu que tudo voltasse à forma inicial, antes daquele Congresso, o que levou Isaías Chamacuva a voltar a assumir a liderança do maior partido da oposição em Angola. A UNITA acabou por acatar então a decisão do Tribunal e avançou com o processo de organização de um novo Congresso, que foi entretanto marcado para 2 a 4 de dezembro, como já dissemos, por Isaías Chamacuva. Depois de ouvir a Comissão Política, desconhece por agora qualquer outra candidatura em preparação. O prazo para a apresentação das candidaturas termina na quinta-feira, 11 de novembro, um dia da independência de Angola. Entretanto, as águas parecem estar agitadas. Na UNITA agora, um grupo de membros do partido ameaça impugnar a reunião da Comissão Política que agendou para dezembro o Congresso. A direção do partido confirma ter recebido uma carta neste sentido, assinada por 4 militantes com cópia ao Tribunal Constitucional. Na nossa reportagem, na nossa emissão de rádio, vamos ter aqui a reação do partido e vamos também ouvir analistas políticos sobre se se pode impugnar este Congresso que ainda nem arrancou. Entretanto, ainda em Angola, os partidos com assento parlamentar pediram que a nova análise do projeto de alteração à Lei sobre as Eleições Gerais, solicitada pelo Presidente João Lourenço seja extensiva a outras matérias que dividem as partes sobre os quais o partido no poder nunca quis abrir mão. Na carta dirigida aos deputados e lida pelo Ministro de Estado e Chefes da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, João Lourenço reforçou o seu anterior pedido recomendando a proibição de inaugurações de empreendimentos e obras públicas e ofertas suscetivas de configurar compra de voto em plena campanha eleitoral. A UNITA, de acordo com o deputado Diamantino Moçocola, insiste na necessidade da independência da Comissão Nacional Eleitoral na fiscalização dos seus atos e na proibição de voto em unidades militares e estabelecimentos prisionais, bem como na contagem de botins de voto nos locais de votação e não a nível nacional, ou seja, que os votos sejam contados onde eles são votados e não que sejam enviados para um local central. Na longa lista de exigências, o principal partido na oposição exige a divulgação dos locais de votação 45 dias antes do pleito e a CNE deve informar aos partidos políticos o número de cadernos eleitorais e de mesas de voto até 60 dias antes da votação. O líder da FNLA, Lucas Nogonde, e o presidente do PRS, Benedito Daniel, também defenderam que a revisão do projeto de lei não se deve limitar nos termos em que foi proposto pelo chefe de Estado e que o diploma tem outras incongruências não apontadas pelo presidente da República. O deputado MPLA, António Paulo, respondeu à oposição esclarecendo que apenas as normas que dizem respeito à proibição de inaugurações de empreendimentos e obras públicas e ofertas durante a campanha eleitoral, no mês que antecede a votação serão as levadas a debate na especialidade. O veto do presidente da República é político, disse ele, e não jurídico. A Assembleia Nacional está limitada àquilo que o presidente pediu, esclareceu. Este é um assunto que nós vamos falar na nossa emissão de rádio e isto também porque o presidente João Lourenço considera na sua carta que permitir que sejam feitas ofertas aos eleitores durante a campanha eleitoral é aceitar a possibilidade de subversão da verdade eleitoral e afirmou ser recomendável que se estenda ao combate à corrupção eleitoral a outras práticas que, direto ou indiretamente, não contribuem para a moralização da sociedade. E vamos a Cabo Verde, que tem a partir de hoje um novo presidente, José Maria Neves, o qual acabou de tomar posse e deverá estar a falar ou terá terminado há poucos momentos de fazer o seu discurso de tomada de posse. Ele é o quinto presidente da República, sucede a Jorge Carlos Fonseca, que cumpriu dois mandatos. Presentes na cerimónia da tomada de posse estão os presidentes de Angola, João Lourenço, Aguíne Bissau, Maru Sissoko em Balô, do Gana, Nana Afucoado, que é também presidente em exercício da CDAO, do Senegal, Maquiçal e do Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O Brasil está representado por uma delegação chefiada pelo vice-presidente, Milton Mourão, e a França pela ministra da Igualdade do Género, a franco-caverdiana, Elisabeth Moreno. São do Meio Príncipe, representado pelo presidente do Parlamento, Ilfim das Neves, desconhece quem é o enviado de Moçambique à posse do presidente Cabo Verde, que terá a presença de uma dezena de delegações estrangeiras. O presidente americano, Joe Biden, designou o secretário de Estado dos Transportes e antigo presidente camarário de Boston, onde há uma grande comunidade de cabo-verdeanos, Martin Walsh, para o representar, numa delegação que também é integrada pela assistente especial do presidente e a diretora sênia do Conselho de Segurança Nacional para a África, Dana Banks, o deputado democrata por Nova Iorque, Akeem Jeffries, e o embaixador dos Estados Unidos na praia, Jeff Dagler, na nossa emissão de rádio. Vamos ter aqui uma reportagem alargada sobre a tomada de posse do novo presidente Cabo Verde e o que ele disse durante esse discurso de tomada de posse. E já iremos a Guiné-Bissau, mas entretanto vamos ver quem nós temos connosco nesta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Quem se juntou, entretanto, a nós? Vamos ver, vamos ver. Temos connosco o Nascimento Afonso de Silva, está em Benguela, Angola. Temos também a acompanhar-nos desde Angola o Estevon Nitiamba. Temos o Edson António, diz assim, vão cancelar para janeiro. Não sei bem, Edson, a que é que você se está a referir, se é a questão do Congresso, o Congresso da UNITA, que vão cancelar para janeiro. Diga-nos já agora o que é que estava a pensar quando escreveu isso. O Arieque Júnior Justino, o Arieque Júnior Justino, quero dizer, diz que o meu grande sonho em 2021 é ver Xanga caminho dos Estados Unidos da América. Temos também José Paulino que diz, Angola, o povo clama alternância 2022. MPLA vai gostar. E temos ainda o Issa Ismael, ele diz, ligado de Nacala Porto, esses do Império de Gaza não querem ver Moçambique livre da escravatura. Por isso tentam tudo para incriminar o nosso querido Nilce, mas o povo está de olho. Ora aqui o comentário do Issa Ismael. Temos também desde Teto Moçambique o Francisco Vieira. E temos ainda também conosco Master Caloete, ele diz, utilidade pública sobre a apresentação do cartão a certificar de vacinação. Ora, isto deve ser um anúncio que aqui temos e que o Master Caloete colocou aqui sobre questões de vacinação. Ligado também desde Moçambique, o Sintio Pembalana. E temos ainda também conosco o Nascimento Afonso da Silva, que fala sobre questões de política de Angola. Diz, estamos esperançados que tudo vai correr bem sobre a candidatura do senhor Adalberto Costa Júnior. O povo já não quer ver o MPLA no poder? Há muito sofrimento em Angola. Portanto, isto algumas das mensagens que nos deixam aqui no Facebook desta terça-feira. Alguns dos nossos amigos internautas, diga-nos o que é que pensa da situação no seu país. Diga-nos também o que está a acontecer na sua localidade. E por que não, também nos pode colocar aqui uma fotografia da sua localidade que pode partilhar com todos os outros nossos amigos internautas. Vamos então a Guiné-Bissau. O ministro da Justiça, Yaya Jallou, afirmou hoje que a corrupção afeta o desenvolvimento económico e estimula a pobreza no país. Yaya Jallou falava na cerimónia da apresentação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que visa ser implementada entre este ano e 2030, e que foi assim apresentada hoje em missão. O governante afirmou que o combate à corrupção deve ser partilhado entre o Estado e a sociedade e convidou todos a associarem-se ao esforço para fomentar um combate global e participativo. No mais recente Índice de Precessão da Corrupção da Transparência Internacional, divulgado no início deste ano, a Guiné-Bissau melhorou três posições, passando da posição 168, que ocupava em 2019, para a posição 165 em 2020, mas continuam entre os países mais corruptos avaliados por aquela organização não governamental. E agora uma notícia aqui dos Estados Unidos. A Comissão de Investigação da Insurreição de 6 de Janeiro no Capitólio, recordam-se o que é que se passou a 6 de Janeiro aqui no Capitólio, aqui em Washington, emitiu intimações a seis associados do ex-presidente Trump, que estavam envolvidos nos seus esforços para inverter a derrota de Donald Trump nas eleições de 2020. As normas e intimações aumentam ainda mais a investigação do painel sobre as origens do ataque violento. O presidente desta comissão, o representante Benny Thompson, disse numa declaração que o comitê está exigido testemunhos e documentos de antigos responsáveis da campanha de Trump e outros que lineavam a estratégia sobre como deter a certificação da vitória de Biden. Intimações enviadas a Bill Stepien, gestor da campanha de reeleição de Trump, Jason Miller, conselheiro sénior dessa campanha, Angela McCollin, assistente executiva nacional da campanha, John Eastman, um advogado ex-presidente, Michael Flynn, antigo conselheiro de segurança nacional de Trump e que falou com Trump antes da insurreição, e Bernard Carrick, que o comitê diz ter pago os quartos de hotel que serviram como centros de comando antes da insurreição de 6 de Janeiro. Recorda-se quando centenas de desordeiros entraram de forma violenta dentro do Capitólio, ultrapassando as barreiras policiais e interromperam a contagem eleitoral, a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições e repetiam as falsas alegações da fraude que vinham sendo divulgadas por Donald Trump. Trevor Reed, um ex-marino dos Estados Unidos a cumprir penda de nove anos de prisão na Rússia, iniciou greve de fome para protestar contra a sua encarceração e alegado às violações dos seus direitos. Isto segundo a sua família, mas as autoridades prisionais russas afirmam que ele não está em greve de fome. Reed foi condenado no ano passado por pôr em perigo a vida de dois polícias em Moscouvo, quando se encontrava bêbado. Ele negou a acusação e Washington chamou ao seu julgamento um teatro do absurdo. A embaixada dos Estados Unidos em Moscouvo não respondeu imediatamente a pedido de comentário e o Kremlin recusou-se mesmo a comentar. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro vai juntar-se ao Partido Liberal da centro-direita, segundo anúncio do líder do partido, Valdemar Costa Neto, juntando-se em forças antes da proposta de reeleição do presidente para o próximo ano. Este é o primeiro passo de Bolsonaro para construir uma campanha para as eleições, ou pôr de pé uma campanha para as eleições de outubro próximo, quando é provável que enfrente o ex-presidente de esquerda, Luís Inácio Lula da Silva. Nenhum dos dois declarou oficialmente ainda a sua candidatura. E vamos agora até ao continente africano. Isto por os enviados estrangeiros e os mediadores duplicam-se em esforços dos hoje para pôr fim à guerra de um ano na Etiópia, esperando que a pressão da União Africana possa levar à cessação das hostilidades antes de uma temida marcha rebelde sobre a capital. Jeffrey Feldman, o enviado especial americano para o Corno da África, regressou à Etiópia e teve uma reunião durante a noite com o seu homólogo da União Africana, o ex-presidente nigeriano Alusango Abassanjo. Na semana passada, Feldman tinha se encontrado com altos funcionários etíocos antes de viajar para o Quênia para se encontrar com o presidente Kenyatta, que tem estado diretamente envolvido nos esforços de mediação regional. A ONU também tentou reunir apoio à Iniciativa do Abassanjo para pôr fim a um conflito que já matou milhares, deslocou centenas, cerca de 2 milhões de pessoas e infligiam atrocidades e fome na população civil. Na terça-feira, o coordenador da Ajuda de Emergência da ONU, Martin Griffiths, apelou à paz após uma visita à capital regional de Tigre, em Maquel, no domingo, durante a qual se encontrou com líderes da TPLF. Entretanto, na sua informação ao órgão de segurança da União Africana, Abassanjo expressou o otimismo de que o progresso está para breve. Na Tunísia, o manifestante morreu durante a noite depois de inalar gás lequimogéneo usado pela polícia para dispersar os protestos contra a reabertura de um aterro sanitário. A morte do jovem ocorreu na cidade de Agarebe, na região central, que assistiu a semanas de manifestações por causa de uma crise crescente de lixo. Os protestos voltaram a reacender-se hoje, terça-feira, e os manifestantes se incendiaram posto a Guarda Nacional na cidade. A pressão pública tinha forçado ao encerramento do principal depósito de lixo daquela região. Em setembro, as câmaras municipais da região têm-se recusado a recolher o lixo, queixando-se de que o Estado não encontrou alternativas viáveis. E vamos até o Níger, onde pelo menos 25 crianças de escola primária morreram quando as suas salas de aula com telhado de palha pegaram fogo no sul do país. Mais 14 crianças ficaram feridas, incluindo 5 que se encontram em estado crítico. A escola fica a cerca de 600 quilómetros a leste da capital, Niamã. As aulas foram suspensas e declarado três dias de luto. Foi a segunda vez este ano que o incêndio matou alunos nas suas salas de aula no Níger. Pelo menos 11 mil pessoas atravessaram para a Uganda para escapar aos confrontos no leste do Congo Democrático no fim de semana, segundo o ACNUR. O número é o maior afluxo de refugiados a Uganda é mais de um ano, segundo o ACNUR, que acrescenta que a grande maioria eram mulheres e crianças. Suspeitos e insurgentes atacaram posições do Exército na noite domingo, segundo oficiais do Congo Democrático, levando à fuga dos residentes para além da fronteira. O Exército diz que já está em controle total daquela região. E vamos agora passar aqui, antes de continuarmos com notícias, vamos aqui aligerar um bocadinho, vamos falar de desporto interessante. Hoje em destaque temos o futebol feminino, porque decorre o primeiro campeonato feminino de clubes de África no Egito. E hoje temos jogos do Grupo B. As Vigas Queens do Quênia têm pela frente a equipa marroquina do Farrabat e as River Angels da Nigéria de fronte à equipa do Mamelodi Sundowns da África do Sul. Queiras marroquinas, queiras sul-africanas podem qualificar-se para as meias finais se ganharem hoje, pois ambas as equipas venceram os seus primeiros jogos. Ontem as Asak Ladies do Gana foram a primeira equipa a qualificar-se para as meias finais ao derrotarem a equipa do Mali por 3-0. As Malabu 15 da Guiné-Equadrial e também ontem derrotaram a equipa do Egito por 3-0. Estas duas equipas têm agora 3 pontos e a equipa do Mali já está eliminada. E temos aqui também no nosso trending anúncios do dia, que faltam 52 dias para o fim deste ano. Estamos na Semana da Ciência e da Paz. A acumulação anual da Semana Internacional da Ciência e Paz dá importante contribuição para a promoção da paz. A semana incentiva maiores intercâmbios académicos sobre um assunto de importância universal ao mesmo tempo que gera maior consciência sobre a relação entre ciência e paz entre o público em geral. Portanto, não esqueçam, a partir de hoje faltam 52 dias para o fim do ano 2021, como passou depressa. Mais um ano que vai ser marcado pela pandemia, mas também a recuperação e talvez, acima de tudo, a questão das vacinas. Não se esqueça, às sextas-feiras, falando de vacinas, falando de saúde, às sextas-feiras temos o nosso programa sobre saúde. E esta semana vamos falar, entre outras questões, de medicina tradicional, o contributo da medicina tradicional para a saúde. Se quiser enviar a sua pergunta por escrito ou em áudio, pode fazê-lo para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466. Se quiser colocar a sua pergunta em direto, também o pode fazer. Envie o seu número também para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466 e nós, durante o programa, vamos colocá-lo em direto. No website da Voz da América, o artigo que chama mais a atenção dos internautas neste momento e que eu vos convido a lerem, tem por título, Africano-Americano Escravizado Criou o Whisky Mais Popular do Mundo. Isso mesmo, chama-se Jack Daniels, é a marca do whisky mais popular do mundo, mas até recentemente poucas pessoas sabiam que a vida foi criada por Nathan Nearest Green, um homem negro escravizado que foi o mentor de Daniel e daí nasceu este famoso whisky. Portanto, não esqueçam, vejam em www.voaportuguês.com este artigo interessante e que nos dá a conhecer um pouco mais da sociedade americana. Nas nossas redes sociais colocámos a pergunta em que pedimos a vossa opinião sobre o projeto de lei de alteração à lei eleitoral em Angola e que foi aprovado na Generalidade com 132 votos a favor, o voto contra e 51 abstenções. A oposição permanece contra a forma como se quer contar os votos. E nós perguntamos, como acha que os votos nas eleições gerais em Angola deveriam ser contados? Algumas das respostas que recebemos, como a do Avelino Pinto diz, os votos devem ser contabilizados nas suas respectivas mesas de votação, na representação dos respectivos delegados de lista, caso contrário estaremos perante uma autêntica fraude eleitoral. O Pedro Panze diz, a alteração em si já denuncia fraude, lamentável, democracia doente, mas de certeza é que um dia as coisas mudam para melhor, lastimável e miserável mentalidade dos líderes africanos no geral, quer dizer, dos líderes africanos no geral. A Larissa Silva diz, não vejo qual é a dificuldade que o MPLA tem de fazer cedências à aprovação desta lei. Se realmente as eleições têm sido justas e transparentes, não vejo problema nenhum em aceitar o apuramento municipal e provincial, sinceramente é um retrocesso e nota-se claramente a consagração da fraude eleitoral com a aprovação desta lei. O Wilson Lopes diz, os votos devem ser contados no local de voto, serem assinados as atas após a contagem, enviadas para município e posterior para a capital provincial. De referir também que a Teresa diz, estão a dar o tiro no próprio pé, o que não sabem, o mundo está a ver, ninguém apoia ditadores batuteiros, MPLA dessa vez sofrá, terá consequências muito graves, será extinto. Portanto, aqui opiniões sobre esta questão, onde devem ser contados os votos das eleições em Angola, se devem ser nas mesas de voto, nas secções de voto e depois enviado o resultado para uma localidade central, que deverá ser em Luanda, ou se devem ser elevados para Luanda para a contagem. Eu creio que, daquilo que eu sei, que, por exemplo, em Moçambique, os votos são contados na mesa de voto e depois transmitidos para a central. Mas gostaríamos agora que fosse então ao nosso site, ao Facebook e diga-nos o que é que acha, onde é que devem ser contados os votos e qual é a sua opinião, diga-nos também como é que é contados os votos no seu país. E pronto, não se esqueçam, 9 de novembro de 2021. Faltam 50 dias para o fim do ano de 2021. E nós temos mais notícias para vós durante o dia. Não se esqueçam de irem ao nosso site em www.voaportuguês.com. Podem também ir ao Facebook, onde também podem ver as nossas notícias e os nossos vídeos. E não se esqueçam também, a Voz da América está nas redes sociais, Instagram, Twitter e estamos também no YouTube. E não se esqueçam, o nosso número do WhatsApp é mais um 202-251-9466. Podem-nos enviar as vossas questões, as vossas perguntas, as vossas sugestões para este número do WhatsApp. E pronto, de todo se vai despedir. Na Guedes, não sem antes dar uma última vista de olhos para quem se juntou a nós, como o Ailton Correia, que está connosco desde Tubarão, em Santa Catarina, no Brasil. Diz, está nublado, mas fazem 20 graus. Ora, tenho a dizer, Ailton, que aqui não são de maneira nenhuma 20 graus que faz. O tempo está bem mais frio. E pronto, temos também que nos acompanhou desde o Ijo, Kimbele, de onde nos enviou abraços para todos os nossos ouvintes, nossos amigos internautas. O John, embaixador Kimbele, da Guiné-Bissau. Esteve connosco o Augusto Combes e também connosco o Mek Tivan. Diz, oi voa, a que Mek Tivan queria ver Xanque. Pois eu não consigo trazer esta coisa que o nosso, esta mensagem que o Mek Tivan enviou de maneira nenhuma. E temos aqui desde Luanda, o Abu Jamil Mbuila. Para ele e para todos os nossos outros amigos que se juntaram a nós, como o Fenlinel Lácio Lemos, diz, olá malta. Ele fala-nos desde Angola. Vamos despedir-nos com um abraço. Votos também de que tenham a continuação de uma boa terça-feira. Amanhã aqui estaremos para o novo Washington Fora de Horas. Até lá, fiquem bem. Um grande abraço para todos e, como sempre, bye bye.